E aí gente, firmeza contigo? Aqui fala o Netreo e dessa vez a gente tá aqui pra fazer um vlog! Já faz um bom tempo que eu não trago vlog, não trago nada disso, mas já que vocês tão pedindo muito em todas as redes sociais, Instagram, os meus comentários do YouTube, no Twitter, eu tô pedindo muito! Então eu decidi trazer e também eu vou tentar trazer mais vlogs a partir de agora, eu vou tentar trazer bastante vlog, já que vocês tem muita curiosidade do Japão e também vocês querem ver muita coisa daqui. Então finalmente a gente vai fazer vlogs aqui, eu vou tentar trazer o máximo de vlogs possível, pelo menos uma vez por semana eu vou tentar trazer, ou até mais! É o seguinte gente, olha só, hoje é domingo, eu acabei acordando lá pelas 11 horas, meio-dia, e é, já é muito tarde, já é umas 4 horas da tarde, meu Deus do céu, tá muito tarde! Aconteceu várias coisas esses tempos, tá ligado? Aconteceu coisas legais. Na verdade, da última vez que eu trouxe o vlog pra cá, eu já mudei de casa, aconteceu muitas coisas, coisas que eu vou contar pra vocês. É o seguinte, olha só, pra começar, eu acabei trocando de microfone no canal. Você que assiste Minecraft, você que assiste jogo, eu acho que você tá ligado que eu tudo dei uma trocada. Eu troquei o meu BX21, que é um microfone que muitos youtubers de jogo usam. Mas como vocês podem perceber, ele tá tudo quebrado aqui, ele tá com negócio de fita crepe, ele tá aqui também quebrado. Ele tava começando a dar algumas interferências, então meio que eu tive que trocar ele, comprar outro microfone. Aí eu decidi procurar na internet algum que não fosse tão caro assim também, porque eu não tenho tanto dinheiro assim, né gente? E que fosse bom, que fosse no mesmo nível, então eu comprei o microfone boiette, né? Que é um microfone que muita gente usa. Muita gente já comprou o boiette, tá ligado? Inclusive, amigos meus tem boiette também, alguns deles. Por isso que eu decidi comprar o boiette, porque eu vi muito bem dele, então... Por que não comprar, né? E a versão dele é preta, como vocês podem ver aí na tela, tá ligado? Ele é preto, super bonitão assim, cobrou bastante com o setup. Inclusive, eu até queria perguntar pra vocês, se vocês têm curiosidade de saber qual que é o meu setup. Qual que é, tipo, as coisas que eu uso pra gravar, essas coisas. Bem, se vocês querem, eu posso trazer um vídeo falando do meu setup, falando dessas coisas. Tipo, eu vou falar pra vocês, não é grande coisa. Mas, é o que a gente usa, é o que eu uso por enquanto. Só que é o seguinte, como vocês viram que é 4 horas da tarde aqui, eu ainda não almocei. Eu acabei não almoçando ainda, é sério. Eu não almocei 4 horas da tarde, meu Deus do céu, é porque eu dei uma enrolada. Então, a gente tem que comprar alguma coisa pra me comer, pelo menos, tá ligado? Porque, tipo, daqui umas 5 horas vai ser a janta. Então, bem, vamos só comprar alguma coisa pra comer. Se eu encontrar alguma marmita, alguma coisa tipo... Que aqui no Japão o pessoal chama de bentô, que é marmita em japonês. Então, eu vou me preparar aqui, tá ligado? Vou coca-catei nessas coisas e a gente vai lá, já. Nossa, falar a verdade pra vocês, hoje tá um dia até que bem gostoso. Porque hoje não tá tão frio assim, né? Hoje tá fazendo 17 graus aqui, não tá tão frio. Como geralmente fica, pelo menos não, né? Geralmente tá fazendo 3, 2 graus aqui. Vocês não estão ligados, é muito frio. Isso quando não faz 0 graus. Bem, que bom que o lugar não é tão longe assim, né? Afinal, ele é tipo umas 2 quadras de casa. Não é pertinho, tá ligado? Não precisa de bicicleta, precisa de nada, nem de carro. A gente veio no 7-Eleven, que é uma combine, não sei como é que se chama. Eu esqueci o nome agora do nosso. Mas é bem famoso nos Estados Unidos, bem famoso aqui no Japão. Então, é o que tem perto de casa também, né? Na realidade, gente, eu nem sei se pode gravar ou não lá dentro do 7-Eleven. Por isso que eu nem gravei muito. E como eu não sei perguntar pra eles se podem ou não gravar, eu acho que pode. Porque eu mostrei a câmera pra eles. Eu, tipo, mostrei, até filmei um pouquinho. Porque a gente filma com uma insegurança. Porque, tipo, pensa comigo. O cara é... Eu nem conheço o cara. Eu saio gravando ele e tal. É meio chato, entendeu? Mas eu comprei algumas coisas pra comer, tá ligado? Eu comprei um... Dois onigiri. E comprei um frango. Ah, pra quem não sabe o que é um onigiri. O onigiri, basicamente, é um bolinho de arroz com alga seca em volta, tá ligado? Que é uma alga... É nori. Acho que vocês que gostam um pouquinho do Japão, acho que vocês estão ligados o que é. Com algum recheio dentro. O meu, no caso, é atum. Aproveitando que a gente tá passando por perto de uma máquina dessa daqui, que é uma máquina de refrigerante, máquina de bebidas do Japão. Eu acho que eu vou comer alguma bebida, já que aqui é, tipo, 100 N. 100 N você daria, tipo, 2, 3 reais no Brasil. Só que eu não tenho certeza qual que eu vou pegar. Esse daqui tem uma cara que é bom, que é de melão. E esse daqui tem uma cara boa, que esse daqui eu já experimentei, na realidade. Esse daqui também eu experimentei. Eu acho que só. Aqui embaixo são bebidas quentes, mas como hoje não tá frio, tá ligado? Eu nem vou pegar esse negócio. Eu acho que eu vou tomar esse daqui de melão, porque... Porque esse daqui eu nunca tomei. Então vamos lá, olha só. A gente tem que colocar a manhadinha aqui. E aí a gente aperta o botãozinho aqui, ó. E ele cai aqui embaixo, olha só. Só tem um problema, tá ligado? Eu parei de tomar refrigerante, é sério. Porque, tipo assim, tem muitas vezes a gente fala... Nisso, por que você não faz rejeito? Você tá gordo. Eu vou falar pra vocês aqui a resposta é o seguinte. Eu tento. Eu tento fazer rejeito, só que às vezes eu esqueço. E final de semana, todo final de semana, a gente acaba saindo, tá ligado? A gente vai pra outro lugar comer, a gente vai comer fora. Vai comer McDonald's, vai comer KFC, vai comer em vários lugares. Então, é complicado. É complicado fazer regime. É muito complicado fazer regime no Japão. É muito complicado fazer regime no Japão. Mas, eu parei de tomar refrigerante, parei de comer pão, parei de comer algumas coisas, tá ligado? Mas, hoje eu vou abrir uma sessão, hoje é domingo, não custa nada, vamos tomar um. Eu acho que é refrigerante, pelo menos é o que parece, né? Tomara que não saia, sei lá, barata. Eu tô brincando. Ó, pra quem pergunta, é o seguinte. Essas coisas, baratas, essas coisas, tudo na China. Aqui no Japão não tem isso, não é isso. Tá? Aqui é essa chimia, essas coisas, peixe, tá ligado? Peixe cru, só isso. Os povos comem lula, essas coisas. Inclusive, eu não gosto de lula. Na realidade, eu falo que eu não gosto de lula, mas eu tô parecendo tipo aquela... Aquelas pessoas lá que nunca experimentou e não sabem, porque eu nunca comi lula. Mas, gente, é uma aparência muito estranha lula, na real. Tem aqueles povos assim, pegajudos, engraçados, que você fala, meu Deus do céu. Eu não vou comer esse negócio. Eu não vou comer esse treco, mas nem ferrando. Olha só, gente, esses daqui são os onigiris, tá ligado? Esse daqui, ele é o franguinho. E eles dão esse guardanapo aqui, que ele é meio úmido, tá ligado? Pra você limpar a sua mão. E aqui está a minha bebida de melão. É melão soda. Vamos abri-lo então. Olha só, abrimos. E ele tem gás dentro. Então, obviamente, é refrigerante. Vamos lá. É gostoso. É gostoso, tá ligado? É refrigerante de melão. Realmente tem muito gosto de melão. É, sério, tem muito gosto de melão. E é gostoso, tá ligado? Tem uns sucos de fruta, tipo melancia, essas coisas que, às vezes, são ruins. Mas esse daqui realmente é gostoso. É muito gostoso mesmo. Eu até queria perguntar pra vocês se vocês querem que eu trague um vídeo experimentando refrigerante, experimentando sucos do Japão, tá ligado? Sucos diferentes. Porque tem muita coisa diferente aqui. Então, eu queria perguntar pra vocês se vocês querem ou não ver. Então, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Aí eu posso trazer o vídeo do doce e o vídeo do refrigerante. Inclusive, olha só. Esse daqui vai ser meu almoço, tá ligado? Vai ser dois onigiri. Que é esse daqui que vem com o atum dentro, tá ligado? Inclusive, eu vou até mostrar pra vocês como é que abre esse treco aqui. E um frango bonitão aqui, ó. Bonitão. Inclusive, gente, eu até queria falar uma coisa pra vocês. Eu vou no mercado depois pra pegar uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Então, gente, olha só. Vamos até aqui mostrar pra vocês como é que abre essa parada aqui, ó. Só você puxar aqui, ó. Tem umas instruções ali atrás, só que eu acabo nem vendo, mas... É uma coisa bem simples. Olha só. E ele fica assim e é muito bonito. Olha só. Aqui atrás tem umas informações aqui como é que abre. Eu não consegui focar muito bem nele, mas tudo bem. Olha só. Aqui tá falando que tem que puxar primeiramente pelo número 1 aqui. Depois tem que puxar o resto e puxar os dois lados, né? E aí, no caso, você puxa só assim. Você puxa aqui no número 1. Você puxa. Puxar pra cá. E depois que você fez isso, é só você comer. Então, gente, olha só. Depois que terminar de comer o frango, o meu onigiri, eu volto aqui pra vocês. E a gente vai lá no mercado. Beleza? Pra gente comprar... Pra me comprar essa coisa meio estranha. Então, eu já volto, beleza, gente? Então, gente, olha só. Terminei de comer e agora eu estou indo. Só que tem um problema. Já tá ficando de noite. Meu Deus do céu. Aqui escurece muito cedo, sério. Aqui já é nem as 5 horas ainda e já tá bem escuro. Na câmera não dá pra perceber tanto, mas aqui já tá bem escuro já. Mas mesmo assim, isso não vai impedir a gente ir no mercado. Eu estou indo lá pra comprar algumas coisas pra eu gravar vídeo. Olha só, gente. O sol já tá quase se pondo. Dá pra ver aqui. Nem tá pra ver ele direito. Ele tá atrás daquela nuvem ali, ó. Mas agora tá meio friozinho já. Tipo, eu tava fazendo 12 graus. Na verdade, eu tô indo. Só que já é 5 e meia da tarde. Eu não tenho certeza se eu vou poder gravar ou não. Porque... E se o mercado estiver fechado ou não poder gravar lá dentro? Porque tem alguns mercados que tem uma imagem de câmera cortada que não pode. Mas é rapidinho também, né? Vamos só gravar só pegando o salgadinho e aí a gente vai no caixa. Uma coisa que é bem diferente do mercado do Brasil pra cá é o caixa, tá ligado? É porque a maioria dos mercados daqui são tudo você que paga. Ou o posto, o posto de gasolina. Tipo os postos de gasolina. Os postos de gasolina, por aqui, a pessoa que enche, inclusive. Tipo assim, ela bota o dinheiro assim e já enche. Já no Brasil, não sei se ia dar certo. Então vamos no mercado. Vamos lá. Eu não encontrei bem o que eu queria, mas eu vou comprar esse negócio aqui que parece legal também. Então, gente, olha só. Esse daqui é o negócio que eu comprei pra gente experimentar, tá ligado? É um doce meio diferente do Japão. É um doce esquisito. Então, gente, eu não sei o nome desse doce aqui porque é um doce japonês aqui. Eu tô com preguiça de lá ver o nome. Mas é um doce muito estranho. Então vamos abrir ele. Vamos lá. É muito bonitão. E eu já vi as instruções dele. Eu já vi como é que funciona ele. Ele é muito estranho. Ele é bem diferentinho mesmo. Ó. Pra você ter uma ideia, o que vem nele é este pozinho verde. Vem este pozinho aqui. Eu não sei se vocês estão vendo. Esse daqui é um pozinho de abacaxi. Esse pozinho estranho. E um outro pozinho de uva. Mas tudo bem, tudo bem. Eu não sei como isso daqui vai virar uma geleca. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver porque... Eu não sei se tá focado porque a minha câmera não tem negócio de visor de outro lado. Mas aqui tem uma coisa... Tem uma geleca. E é pra virar esse negócio. Então vamos lá então. Olha só. Pra isso. É uma coisa muito estranha. Mas a gente vai precisar só de água e desse pozinho pra virar essa parada. E então eu já peguei até água aqui ó. Esse daqui é um potinho cheio de água. Vamos colocá-lo aqui. E aí a gente pega. A gente tem que encher três medidas e colocar quatro nessa daqui que é redondinha. E uma nessa daqui que é uma florzinha. Eu não sei o que é isso aqui. Olha só. Então vamos colocar aqui. Uma nessa aqui que é facinho né. Que é só uma só. Essa aqui é facinho. E tem que colocar quatro nessa daqui. Ó eu coloquei mais ou menos o tanto que era pra colocar. Eu acho que era quatro. Mais ou menos isso aí. E aí eu coloquei isso. Então eu já posso livrar desse bagulho aqui ó. A água só servia pra isso. E agora é as partes principais. Que são os pozinhos né. Tem quatro pozinhos aqui. É... E vamos ver se isso aqui vai virar essa parada aqui. Eu só tenho que entender uma coisa. Esse verde aqui aparentemente é pra gente jogar né. Nesse redondinho aqui né. Então vamos jogar. Calma vamos ver o cheiro dele mesmo. Não sei. Ele tem um cheiro de nada na realidade. É pra gente mexer ele bem aqui ó. Ele é verde gente. Olha só. Parece... Um suco de melão. É mesmo. Ele tem cheiro... Ele tem um pouquinho de cheiro de melão gente. Vamos falar a verdade. Vamos misturar aqui. Misturando. Misturando. Beleza gente. Já misturei bem aqui esse daqui. Agora eu vou colocar o outro que é o rosa. O rosa é pra gente colocar nesse lado aqui ó. Nessa partinha rosinha aqui. Vamos ver isso aqui. Vamos colocar aqui. Beleza. Vamos lá. É pra isso daqui virar uma espuma né. Eu não sei se isso aqui vai acontecer mais. Tomara que aconteça. Vamos lá. Já tá vir... Eu já taquei aqui. Virou uma espuma já gente. Meu Deus do céu. Parece um refrigerante isso aqui. Tem cheiro de... De uva. Tem bastante cheiro de uva até. Vamos dar uma misturadinha. Uma mistureba. Que nem o outro. E ele ficou assim tá ligado. Ficou tudo verdinho. Oh my god. Deu um feio aqui galera. Deu um negócio ruim aqui. Caiu o líquido verde no outro. Quando eu fui mostrar pra vocês. Tudo bem. Eu acho que... Isso não vai dar nada. Eu espero que não dê nada né. Então. E agora. Pra gente fazer o doce principal. É com esses dois aqui. Que é de abacaxi e... Não. Isso é abacaxi e de uva. E pra isso. A minha salta o canudo. Vai soltar o canudozinho assim. E fazer o seguinte. Nessa parte verde aqui. A gente vai colocar... Eu vou começar com o de uva. Porque eu prefiro o sabor de uva. Do que o sabor de abacaxi né. Vamos aqui. É só a gente abrir e colocar aqui. Pra ver se dá certo. Não é 100% certeza que vai dar certo. Mas eu espero que dê certo. Tá. Coloquei aqui. Vamos deixar o pozinho aqui do lado. 1, 2, 3 e... É gente. Aparentemente deu certo sim. Olha. Olha o sacaço desse negócio aqui. Ele virou uma gosminha pequenininha. E aí. Calma aí. Se eu derrubar na água e colocar ele assim de novo. Não. É. Ele vira tipo uma gosminha. Tá ligado? E aí tem que passar nesse treco aqui ó. Pra dar sabor nele. E aí. Vamos experimentar esse treco. Pra ver se é gostoso. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Nossa gente. É um negócio bem azedo. Pra falar a verdade. Mas é gostoso. É gostoso. Vamos experimentar o de abacaxi. Vamos ver. Vamos tentar fazer o maiorzão com o abacaxi. Beleza gente? É só colocar mais pó. Beleza. Vamos ver aqui agora. E agora é a hora. Agora é a hora. É gente. Eu não consegui fazer um tom grande assim. Eu fiz desse tamanho aqui. Até que não ficou tão pequeno na realidade. Ficou até que legalzinho né gente? Eu não tenho certeza. Mas tudo bem. Vamos aqui. Passar agora esse negócio bem estranho aqui. Vamos ver se o de abacaxi também é gostoso né? Tomara que seja. O de abacaxi também é gostoso. Só que ele é mais azedo ainda. Porque pensa. Já é um doce azedo. Agora com o sabor de abacaxi. Aí ficou mais azedo ainda. Agora gente. Eu vou tentar fazer o maior de todos. Vamos tentar fazer um grandão de uva gente. Vamos ver se isso aqui fica bonito. Tá aqui tudo pó que tinha aqui de uva. Vamos lá. Vamos ver. Olha só o tamanho desse daqui pessoal. Meu Deus do céu. Esse daqui é enorme. Olha o tamanho desse. Não, não, não. Na real gente. Olha só isso daqui. Eu fiz o enorme. Meu Deus. É o enorme. Esse daqui é grande hein gente. Meu Deus do céu. Isso aqui é enorme. Será que se eu deixar aqui na água ele vai botar o normal? Não. Tá. Tudo bem. E aí agora a gente tem que passar ele na espuminha né. Vamos ver aqui. É. Agora ele ficou juntinho tá ligado. Vamos lá então gente. Vamos experimentar esse daqui pra ver se ele ficou gostoso. Vamos lá então. Gostoso. Muito gostoso gente. Muito gostoso. Pera aí. Deixa eu limpar minha boca. Meu Deus do céu gente. É gostoso. Esse negócio aqui é muito bom. Mas olha só gente. Tem muito doce desse aqui no mercado. Tem vários doce. Então dá pra me trazer vários desses vídeos pra vocês. Só que vai depender de vocês. Deixando aí o seu like. E mandando pros seus amigos pra me trazer mais esses vídeos. Mas pode ter certeza que eu vou trazer tá gente. Mas pessoal. Olha só. Caso vocês tenham gostado desse vídeo já sabe. Deixa aí o seu beijo. Deixa no like. Compartilha com seus amigos. Um grande abraço. Valeu. Falou. E tchau gente. Fui. Fui. Tchau.